A campanha de vacinação contra a gripe na rede municipal de saúde começa nesta segunda-feira. Durante os 25 dias em que a imunização será prioridade, a meta é chegar a pelo menos 80% dos integrantes do grupo de risco. A vacina é um importante instrumento de combate e controle da gripe. A vacinação vai acontecer em 142 unidades básicas de saúde de Porto Alegre, das 8 da manhã às 5 horas da tarde, de segunda à sexta-feira, até o dia 20 de maio. No próximo sábado, dia 30, os postos estarão abertos num grande dia nacional de mobilização. Podem receber a vacina idosos, gestantes, indígenas, crianças de 6 meses a 5 anos de idade e portadores de doenças crônicas. Neste primeiro lote foram disponibilizadas 207 mil doses de vacina. Alguns postos já estão recebendo material. O posto da Vila Mapa recebeu 1.200 doses, o que não é suficiente para toda a população que deve ser atendida. Mesmo assim, o início da campanha de vacinação está mantido para a próxima segunda-feira. A orientação é que venham os grupos prioritários, as pessoas têm que vir ao posto para se vacinar. E nós estamos aguardando novas doses, né? Esperamos que todos sejam vacinados e esse é o nosso objetivo. Obrigado. 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 Obrigado.